E aí eu falei pra ele, ele não, vamos lutar, mesmo que acabei de soltar, aí ele pegou o meu braço, eu já partiu, aí ele pegou o meu braço, eu já partiu, aí ele pegou o meu braço, eu já partiu, aí ele era bom também, muito rápido, bom, sentiu o meu braço pegado. Eu não vou falar a verdade, eu não posso dizer nada. eu tive um eu raspei ele, virei eu raspei ele, virei Ele montou e eu saí aí. Eu saí e virou de novo, só que quando eu saí, ele fechou e pegou no meu braço, né? Foi bom, hein? Peraí filho, o papai vai estar dando aquele um, 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 um... Ah, não vai não, eu tenho que trabalhar, não vai. Ah, eu não sei. Não, não. Vamos lá. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo.